São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua Pediremos por nossas crianças e jovens Nessa sexta-feira, dia 31 de maio Nós celebramos um dia muito interessante É a festa da visitação de Nossa Senhora Quando ela deixa Nazaré, faz uma grande peregrinação E vai até a casa de Isabel Em Carém, é a cidade de Isabel E São João, a criança estremece no ventre de Isabel Olha que bonito, por receber a mãe do Senhor Por que eu digo que é muito bonito? Porque as coincidências não são coincidências São, de fato, providência de Deus E hoje, nós rezamos pelas crianças Queremos rezar de um modo especial Que elas estejam cheias do Espírito Santo Desde a sua concepção Cresçam em idade e graça Diante de Deus e também dos nossos olhos Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda De oração Dessa abençoada novena Momento de graça Aqui no Canal da Família Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possíveis As coisas humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou o cuidado Da mais santa família que jamais houve Sede nós nos pedimos O Pai e protetor da nossa E impetrai-nos a graça De vivermos e morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos a vós A palavra de Deus Vara e correção dão a sabedoria Menino abandonado a sua vontade Se torna a vergonha da mãe Provérbios Capítulo 29 Versículo 15 Hoje é um dia muito especial Para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo Nesse dia 31 A liturgia faz com que a gente mergulhe Numa experiência em que Maria tem De após ter recebido a anunciação Fazer uma grande peregrinação 180 quilômetros Nós estamos falando há dois mil anos atrás Com algum tipo de caravana Descer até Encarem Uma pequena cidade Que fica cerca de 11 quilômetros Do centro de Jerusalém Onde ali O sacerdote Zacarias Vivia com a sua Grande e amada esposa Isabel Prima de Nossa Senhora Sua parenta Como vai nos relatar os evangelhos Hoje nós celebrando A vida das nossas crianças E os nossos jovens E apresentando cada um deles A experiência do testemunho E a intercessão de São José Nós mergulhamos também Neste mistério Deste sagrado encontro No seio de Isabel A esposa de Zacarias Que não acreditou No seio da Virgem Maria Aquela jovem Que acreditou O encontro Do último dos profetas Daquele que Não sendo de fato no céu Foi o maior entre os homens Como diz o próprio Jesus Ao narrar a sua vida Falando de João Batista O seu primo De fato Se nós mergulharmos na história João Batista Faz coisas mirabolantes Consegue converter Com a sua pregação Fora das cidades Naquele contexto do batismo Uma pregação de conversão Absolutamente necessária Para que os corações Estivessem preparados Para receber Jesus É o próprio João Batista Que estremece Lá no ventre de sua mãe É de fato Como a gente diz A primeira efusão Do Espírito Santo Depois de encontrar Maria E ao encontrar Nesse momento João Batista Já recebe a graça Do Espírito Santo E toda a missão De aplainar os caminhos Daquele seu primo Que chegaria Para ser um ponto De mudança Sobre a terra O próprio Deus Encarnado entre nós É o próprio João Batista Que aponta Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É ele que vai Oferecer este sacrifício Com a sua própria vida Para que tenhamos vida E a tenhamos plenamente Esses dias Eu fui questionado Por um irmão Com muita educação Mas também Com muita sabedoria Um irmão de outra Que congrega Em outra missão Vamos dizer assim Cristã E ele dizia assim Mas por que Vocês passeiam com Maria Coroam ela E dizem Que Maria De fato Está presente E aí eu brinquei com ele Eu falei Olha Quem esteve presente Antes dele nascer E já era cheia de graça Quem esteve presente Na vida de Isabel E estremeceu o seu vento Quem de fato Estava presente em Pentecostes E eu creio que em todos os momentos A presença de Maria É de fato a presença Da pertença também Ao corpo do seu filho E ela é modelo para tudo isso Por isso hoje Falando das nossas crianças E nossos jovens É possível que a gente Peça a mesma graça E a intercessão De São José E de Nossa Senhora Para que de fato Ainda mesmo que no ventre Nossas crianças Nossos jovens Já Beirando a vida adulta Com as suas necessidades E dificuldades Possam eles de fato Estarem tão cheios Do Espírito Santo Que sejam eles também Nesse mundo Como João Batista Preparar o caminho Do encontro Para o Senhor Aliás Essa é uma vocação Sem a qual a igreja De fato Não pode existir A vocação De sermos Os profetas Que apresentam O cordeiro Não é à toa Que no dia de ontem Celebrávamos O cordeiro Na fração Do pão e do vinho E hoje Celebramos a graça Do encontro Por isso é tão bom Estar com Maria Porque quando estamos Com ela O Espírito Santo Vem Ela é cheia de graça Ela é este terreno Puro Imaculado Pela graça Do seu filho Para que ele pudesse Habitar entre nós Mudar nossa história Ela também Junto com O pai adotivo De Jesus Na terra Que mostrou Toda a justiça Que pode Transformar O nosso futuro Especialmente Derramando A graça Do Espírito Santo A aqueles E aquelas Nos quais Nós apresentamos Diante deles Especialmente Nossas crianças E os nossos jovens Eu insisto sempre Só pode haver Um novo céu Só pode haver Uma nova terra Se houver Novos homens E novas mulheres Rezemos Pelas nossas crianças Pelos nossos jovens Eles consagrados A São José Estejam também No colo Da Virgem Maria Recebam a proteção E a intercessão De São João Batista Para serem profetas O cuidado De Isabel E sejam para o mundo Este sinal De um novo céu De uma nova terra Bora rezar mais um pouco Com São José Oração a São José Amado Pai São José Acudindo-nos em nossas tribulações E tendo implorado O auxílio De Vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente Vos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei Ó providente Guarda A família Do Divino Pai Eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe De nós Ó Pai Amantíssimo O erro E o vício Assisti-nos Do alto do céu Ó nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim como outrora Salvasse da morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A Santa Igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai a cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados Com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Sou devota De São José Comecei a assistir As novenas Pela Rede Vida Com o padre Márcio Tadeu E comecei a ver As providências De São José Na vida De seus filhos E filhas Então no mês De março Eu estava fazendo A novena E precisando Vender Um carro Já fazia alguns meses Que eu vinha tentando vender Comecei a novena No dia 19 de março Eu estava tomando café Para ir assistir a missa Me ligou uma pessoa Da minha cidade Sem ver meu carro Sem dar uma volta Sem conhecer Ele fechou um negócio Por telefone Exatamente no dia 19 de março E eu me preparando Para ir assistir a Santa Missa Esse foi A grande providência De São José Este ano Na minha vida Valei-me São José Benção do dia Meu Deus Eu creio Adoro Espero-vos E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e Louvores Graças e Louvores Graças e Louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Hoje meu bom Senhor Nós celebramos como igreja Na liturgia O encontro maravilhoso Que tua mãe Te vestes com Isabel O primeiro encontro Mesmo velado Na primeira formação Do seu corpo Naquelas primeiras semanas Em que fizesse a graça Do Espírito Santo Permear A cheia de graça E invadir também O ventre de sua prima Isabel Lá dentro Daquele precioso ventre também João Batista Filho de Zacarias E de Isabel Na velhice Contradizendo De fato Toda a naturalidade Foi aquele Que aplanou Os seus caminhos Mostrando A conversão Para que o Cordeiro de Deus Fosse apresentado Em sua luz Daquele encontro E de toda a humildade Do seu primo João Que inclusive Abdicou de dois Dos seus Bons discípulos Para serem teus É que de fato Nasce Um encontro Que culminaria Naquela experiência Do teu batismo No Jordão E daria-nos Para nós Também A grandeza Desse Que foi Entre os homens O maior Porque Foi o profeta Que conheceu A profecia Que indicou A profecia Que apontou Com os dedos A profecia Hoje nós rezamos Para as nossas crianças E os nossos jovens Para que tenham coragem Sejam profetas Diante dessa realidade De telas De prazer De depressões Que eles estejam livres Pela graça Do Espírito Santo A constituir De fato Homens e mulheres Para o novo tempo Para a nova realidade Que Deus quer instaurar Na terra Até a sua segunda vinda E que depende de nós Por isso Quero rezar com você Por todas as nossas crianças E os nossos jovens E se você é uma criança Somos jovens Consagre-se agora A Jesus sacramentado Pelas mãos de São José E Nossa Senhora Rezando juntos Jesus amado Permita-me agora Em sua santíssima E real presença Invocar o nome Do seu pai terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo Infinitamente Antes de todos nós Juntamente com a sua Santíssima mãe A Virgem Maria Como sabemos Que nenhum pedido Que ele lhe faça Não lhe será negado Ao meu bom Jesus Como seu sacerdote Invocando agora A poderosa intercessão De São José Seu e nosso pai adotivo Eu lhe peço Por todas as crianças E jovens Protegendo-as dos males Físicos E espirituais E atendendo Todas as suas necessidades Que agora Lhes apresentamos Nesse nosso Quinto dia Desta Santa Novena Que todas elas Sem exceção Ao meu Jesus Possam por intercessão De nosso amado Pai no céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas Prontamente Demonstrando assim Seu amor infinito Por esse nosso Pai adotivo São José Amém Vamos abençoar Esta água Que cada um de nós Apresenta agora Eu diante de Jesus Sacramentado Você diante Do televisor Colocando nosso coração Nesse firme desejo De fazer com que Nossas crianças Nossos jovens Sejam homens de Deus Mulheres de Deus Para um mundo Onde reine o amor Bendito seja Senhor Deus Por ter nos dado A água Criatura vossa E com essa bênção Colocá-la No seu infinito amor Para que Tomada Ou aspergida Lembre o nosso Batismo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Junto com São José Peçamos a proteção Das nossas crianças E os nossos jovens Ao poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Seja o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente Te o pedimos O pedimos E vós Príncipe da milícia Celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Convite Encerrando esse dia Em que rezamos Pelas nossas crianças E os nossos jovens Nessa abençoada Novena Novena dos filhos e filhas De São José Tendo a graça De celebrar esse dia A visitação Aquele encontro maravilhoso Receber Maria Também nas nossas vidas É sempre receber A graça do Espírito Santo Como assim Disse Isabel Não é? Olha Que graça Que a mãe do meu Senhor Me venha visitar Eu todos os dias Peço para Maria Venha me visitar Traga São José Seu amado esposo Aqui na terra Que tanto lhe ajudou A De fato Protegendo Amando De uma forma sobrenatural Condizer com o projeto De nosso Senhor Jesus Cristo E com a sua vida É Este casamento de amor Que sempre nós celebramos Também a gente faz com o céu Porque O céu tem um lugar em nós E é por isso que a gente tem também Um lugar no céu E esse lugar em nós Tem que ser ampliado Nas nossas atitudes Nas nossas vidas Cada dia Na nossa história Para que de fato A gente possa espelhar A bondade de Deus E o seu amor Aqui na terra Como missionários Que nós somos Se você pode nos ajudar Nessa missão Dessa grande obra De São José Aqui no canal Da família Que é essa novena A missa Que nós celebramos Todas as quartas Esse momento de graça Que também É o terço das glórias Todos os dias Às 5 e 15 da manhã Você pode nos ajudar Com uma doação Espontânea Em qualquer valor Através Da nossa chave Pix Visto que Nossos queridos Atendentes Estão No seu descanso Merecido Estamos fazendo Uma ponte Ontem E hoje E todos estão Com os seus familiares Vivendo também Esse dia de descanso Anote aí então A nossa chave Pix Celular Já pode deixar No seu celular Que é o WhatsApp Também Para você mandar As suas intenções Fazer aí As suas considerações E elas chegam Até mim 1193009065 Chave Pix Celular 1193009065 Se você colocar 011 Não dá certo A gente já testou Alguns bancos Dão certo Alguns bancos Não dão certo Então o certinho mesmo É 1193009065 A gente está junto Nessa Alegria Poder Estar contigo Aqui todos os dias E gratidão A você que nos ajuda Inclusive Não podendo Sei que dobra O joelho no chão E pede Intercede por nós Vamos acolher As bênçãos de Deus Que a gente tenha Um final de semana Abençoado É claro Amanhã A gente celebra O sexto dia Do nosso abençoado Ciclo Novenário Às nove da noite Sábado É às nove da noite Essa abençoada novena Que o Senhor O bom Deus Pela intercessão De São José De fato Esteja na sua vida Nos seus negócios A curar as suas Enfermidades A cuidar das suas Crianças Dos seus jovens Enfim A fazer parte Da nossa vida Assim como ele nos prometeu Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Espero amanhã Se Deus quiser Que ninguém Que ninguém possa Jamais dizer Que nos invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Amém Tchau Tolongo Jogos